Abra só a Bíblia comigo aí num livro difícil, Gênesis, Gênesis, se você não encontrar, aí realmente o diálogo fica complicado, Gênesis capítulo 37 E nós vamos ler o verso de número 2, Gênesis 37, 2, você vai entender porque eu estou com essa roupa agora, Gênesis 37, 2 E logo em seguida nós vamos ler um verso só também no capítulo 41 Gênesis 37, 2 diz assim, essa é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos Agora vai no capítulo 41, verso 46, 41, 46, diz assim Quando José tinha 30 anos de idade, começou a servir ao faraó, rei do Egito O nome da mensagem de hoje é Fiel igual o Zé Fiel igual o Zé, eu quero falar hoje sobre Zafenat e Parnea José do Egito, esse é o nome egípcio que foi dado a ele pelo faraó Eu quero falar sobre fidelidade José começa a história dele na Bíblia com 17 anos E meio que acaba aos 30 Fala comigo, 13 anos Em 13 anos da história de José Toda a história dele é contada Mas na verdade ele viveu 110 anos Então por que a Bíblia só fala de 13 anos? Porque em 13 anos, dos 17 aos 30 José estabeleceu um padrão de vida Que garantiu a ele 80 anos depois de uma vida extraordinária Eu quero falar um pouco sobre esse personagem que é único Na verdade só tem dois na Bíblia Ele e Daniel Dos grandes personagens da Bíblia Só existem dois Sobre os quais a Bíblia não conta nenhum pecado De todos os grandes personagens da Bíblia Fora Jesus, é claro Tem que explicar tudo hoje em dia, não é verdade? Se não, pastor insinua que Jesus estava pecando É, está muito cansativo o mundo de hoje Então, dos grandes personagens da Bíblia Tem dois, que a Bíblia não cita nenhum pecado deles Daniel, Daniel E José Ó, que medo A risada está vindo aos poucos, não é? Você já imaginou ter 13 capítulos na Bíblia com a sua história? E nenhum pecado? E nenhum deslize? Quem é Daniel? É um cara que foi definido pela sua fidelidade Mas, a história de José é mais louca ainda Não há na história do mundo, não é na Bíblia não No mundo, uma história dessa De um cara que sai da prisão, como escravo Para se tornar administrador do maior país da época É uma coisa sem precedente E eu quero então falar um pouco sobre José E sobre a fidelidade dele E tudo começa com essa roupa José Era filho mais novo De 12 irmãos O pai dele, Jacó Deus tinha uma aliança com Abraão Com Isaac E com Jacó E o José Como era o mais novo Era o querido Era o queridinho Não é? E o pai dele fez um negócio Para piorar Deu a ele uma roupa bonita E os irmãos ficaram possuídos Porque falaram Ó o menino aí, ó Já o pai fica babando É o mais novo Tudo dele é o melhor Ainda dá para ele uma túnica da Zara E agora? A Bíblia diz que os irmãos ficavam Falando mal do Zé Perseguindo E para piorar O Zé era tão correto Que tudo que os irmãos faziam de errado Ele contava para o pai Aí o pai ia lá nos irmãos e pau E para piorar O pai super protegia o filho Tudo começou com uma roupa assim Uma roupa bonita Que os irmãos não tinham Quantas vezes a minha fidelidade E a sua não acaba Exatamente Quando a gente olha Para a vida de alguém E vê uma túnica colorida neles E fala assim O que é que essa pessoa tem Que eu não tenho? O que é que Por que que ela já está casada? Por que que ele tem esse carro? Por que que ele está no altar? Por que que essa pessoa está Onde ela está? Ele Ah, isso aí eu sei o que é Sabe o que é isso aí? É o Jacó Que é um idiota Tá? Porque Deus está vendo Tá? Porque eu também sou servo do Senhor Tá? Porque as coisas não são desse jeito não Esse menino é um X9 Esse menino entrega todo mundo Mas trabalhar que é bom Muitas vezes o problema começa com uma túnica Começa com alguma coisa colorida, bonita Que Deus dá para alguém E faz a gente deixar de ser fiel Porque o outro está sendo fiel Eu quero te mostrar Que em 13 anos Dos 17 aos 30 José estabeleceu um padrão de fidelidade Que deve ser imitado por todos nós Primeiro lugar onde José foi fiel Ele foi fiel dentro de casa Ele era fiel em casa Muita gente está querendo conquistar fora de casa Sem primeiro vencer dentro de casa Se você tomar pau em casa Como que você quer vencer fora? Na verdade hoje é esse o padrão que existe As pessoas estão com casamentos ruins Filho ruim Relacionamento ruim com os pais Não há diálogo Não há nada Mas saiu de casa Vira um santo Vira uma pessoa que é beija Que abraça Mas não beija É abraça em casa E não estabelece o padrão de fidelidade dentro de casa José foi fiel Nas pequenas coisas Fiel dentro de casa Sabe aonde nós estamos tomando pau? É nas pequenas ordens que um pai e uma mãe dá Que a gente não obedece É nas tarefas do lar que a gente não cumpre Ninguém toma pau, gente Numa entrevista de emprego Num casamento Não A infidelidade começa em coisa simples Fulano Era seu dia de lavar a vasilha hoje Aí vocês não estão vendo que eu estou cansado, não? Beleza Você acha que isso aí não conta? Conta Você sabe qual foi o primeiro lugar onde Daniel foi fiel? Em não comer a comida do rei Imagina Era o cardápio da Casa Branca Daniel tinha que comer a comida que Nabucodonosor estabeleceu Ele falou assim Eu não vou comer Porque eu sou fiel a Deus José falou Eu sou o mais novo Está todo mundo contra mim Mas eu não vou deixar de ser fiel Porque estão me criticando Como é que você tem sido dentro de casa? Dentro de casa é onde começa tudo É nas tarefas do lar É no bom dia É no cuidado com aqueles que estão dentro da sua casa Não queira pular essa fase Seja fiel no lar Seja fiel ali No pouco que você foi confiado Davi É muito louco o texto A Bíblia diz assim Achei Davi Homem segundo meu coração Que realizará toda a minha obra Sabe o que essa palavra achei significa? Deus está procurando Você sabe onde Deus achou Davi? Cuidando das ovelhas do pai As ovelhas dos irmãos na guerra E Davi lá no pasto Fedido de cocô lá Cuidando das ovelhas que não era dele E foi lá que Deus falou assim Achei Davi Homem segundo meu Vem pra cá menino Deixa eu te tirar de trás do gado Olha Deus te tira de trás das vasilhas Deus te tira de trás de varrer o quintal Deus te tira de trás das tarefas do lar Mas não queira pular essa etapa Parece simples Parece bobo Mas Jesus está ticando tudo Dentro de casa falou Está tudo sendo olhado José foi fiel em casa Fala comigo Fiel em casa Fiel em casa Segundo lugar onde José foi fiel Foi fiel na sua sexualidade Na sua vida sentimental Todo mundo que conhece a história A mulher do Potifar deu de cima dele E ele correu Eu já falei isso aqui também Vou repetir Era parte da descrição de trabalho De um escravo daquela época Fazer sexo com seus patrões Não era uma coisa escondida Não era uma coisa assim Oh Depois eu quero transar com você Não Era normal Aqui no Brasil Colônia também Os chefes Os donos Da senzala Tinham relação sexual com a mulher que quisesse Com o homem que quisesse Mas não era nada Ele chegava na porta e falava assim Fulano Você de tarde passa lá no meu quarto Não era uma coisa escondida Fazia parte do trabalho do escravo Ter relação com o patrão Como tirar o leite da vaca Cortar a grama Não era visto como um pecado Se você é um escravo Você é um objeto Se você é um objeto Eu uso como eu quiser José poderia Ter dito assim O senhor deixou eu ser escravo Eu vou cumprir as tarefas De um escravo completamente então Eu vou fazer sexo com a patrô Afinal de contas Foi o senhor que deixou eu ficar nessa situação Foi o senhor que me deixou eu ficar sem dinheiro Foi o senhor que me deixou sozinho Foi o senhor que me deixou sem condições De viver Gente Você quer ter desculpa para ser infiel Você vai ter a desculpa Um dia uma pessoa falou para mim Eu não dou dízimo Porque eu não tenho dinheiro Eu falei Você quase acertou Você não tem dinheiro Porque você não dá dízimo É o contrário Ai Não Deixa eu falar Véi Você quer discutir comigo Eu não escrevi a Bíblia Vai discutir com quem escreveu a Bíblia Você quer ter desculpa para ser infiel Fácil Ai pastor Eu não aguentei É muita pressão O celular está na mão As cenas de pornografia Aparecem Elas aparecem Ai que pena É mesmo Ai eu não aguentei Gente quantas pessoas já falaram para mim assim Eu não Foi mais forte do que eu E eu acabei caindo Engraçado que eu nunca ouvi ninguém falando assim Foi mais forte do que eu E eu jejuei Ai foi mais forte do que eu E eu orei duas horas Foi mais forte do que eu E eu li todo o novo testamento A gente não aguenta vencer a tentação sexual Mas as outras coisas boas A gente não cai nelas José foi fiel Era um menino dos 18 anos de idade Cheio de testosterona E a mulher devia ser gata E encher no menino A bíblia diz assim Todos os dias ela me importunava Oi vamos transar Oi, 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 oi Oi, 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 oi Um dia ela avançou nele Você não está entendendo gente Eu não estou falando que ela mandou uma boquinha no whatsapp Assim não Ela agarrou José Hoje Se você fosse agarrado por alguém Nessa carência absurda que você vive Qual seria a sua reação? Ai, para Você tem dois dias pra tirar essa mão de mim José foi fiel Na sua sexualidade Terceiro lugar que José foi fiel José foi fiel nas tribulações Deixa eu dizer uma coisa pra você A história de José parece um filme de terror A coisa fica ruim, depois fica pior Depois fica péssima Depois cai na horrorosa Mas a fidelidade dele Manteve o mesmo padrão O caráter de José era um só Agora você tem que entender Que ele não estava com o pai e com a mãe Na casa estava, mas depois não Ele podia fazer o que ele quisera Gente, eu com 16 anos Mudei para os Estados Unidos Morava sozinho Num condomínio Eu ia para a igreja se eu quisesse Eu levava alguém para a minha casa se eu quisesse Eu leria minha Bíblia se eu quiser Eu sei o que é isso aqui Porque o José até 17 anos Era o queridinho protegido do cocó Mas com 18 anos Foi levado escravo para o Egito Eu acabei de chegar do Egito, gente Essa roupa aqui Eu ganhei lá Imagina Eu estou em outro país Vou pôr o terror É só não postar O povo hoje é tão burro Que eles pecam e postam Bebendo uma pinga louca Beijando uma boca A pessoa Você sabe o que é isso? A Bíblia diz que nos últimos dias As pessoas vão ficar corajosas Para pecar José foi fiel nas tribulações Você sabe como é que você é fiel nas tribulações? Chora Desespera Descabela Mas continua com o mesmo caráter O que é caráter? É aquilo que você é Quando ninguém está olhando O que é que você é Quando ninguém está olhando? Ou tem que ficar alguém assim Vão para a igreja Já orou hoje Ai, não fala assim com a sua mãe Estuda Já estudou? Tem gente que o caráter dele é movido Se for removido da sua vida agora Todo mundo que te anima Todo mundo Igreja Pai Mãe Mulher Se tudo sumir Você continuaria fiel? Sim ou não? José perdeu tudo o que ele tinha para se apoiar Tudo E ele foi jogado No Egito Mas ele continuou fiel A Bíblia diz assim Bom é para o jovem Suportar o peso O sofrimento Na sua juventude É na juventude Que a gente tem que aguentar Para o lado É na juventude Que você tem que engolir Afronta É na juventude Que você tem que falar assim Eu estou sem dinheiro mesmo É na juventude Que você tem que falar Ai meu Deus do céu Eu não tenho condições de nada Aguenta agora Você é jovem Agora Você tem que aguentar É agora Você é forte Você é novo Você aguenta a pancada Você não é de algodão Gente Se eu contar aqui de novo Minha história Eu sofri demais Na vida A minha juventude Eu tenho cada filme de terror Para contar para vocês aqui Eu tive tanta doença Falta de dinheiro Foi redefinida A partir de mim Vocês não estão entendendo Eu casado Não tinha Nós não tínhamos as coisas Já teve dia na minha casa Eu casado Que a gente comia Na hora do almoço Pão Sem manteiga E leite sem açúcar A pessoa Quando ela fala Que ela está sem dinheiro É assim Sem dinheiro Para comprar um tênis Legal Sem dinheiro Para É verdade que tem gente Que está sofrendo muito Mas muita gente Que está falando Que está sem dinheiro É sem dinheiro Para comprar um celular Melhor Sem dinheiro Para Vem Se você é jovem Firma o corpo E o corpo fala Vem tripulação Você vai ver se você me joga no chão Eu sou filho do Deus vivo Eu não vou deixar de ser fiel Porque você bateu na porta da minha casa Não